Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento que o vídeo é mais relevante durante a semana, e lá para o final a gente acaba tendo os podcasts ali, essa semana bem tranquila, muito foco ali nos resultados, então um pouco de informação aí para a gente observar aqui. Está sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente passa para o cenário aqui nacional, a gente teve o IPCA divulgado hoje, se não me engano, está um pouco acima do esperado, e aí a parte que não me incomoda, obviamente seria mais positivo se tivesse a continuidade linear do arrefecimento do inflacionário, mas a parte que me incomoda menos é justamente o fato de isso aqui está muito sendo causado ali, por impacto de preços da gasolina e passagem aérea, que tem efeito tanto do petróleo que vem arrefecendo, quanto do dólar que tem ficado um pouco mais alto, em parte ali, em grande parte por causa do governo fazendo bravata com a dinâmica fiscal, e também com custo de energia aqui, que acaba sendo um preço administrável de modo que não vejo isso aqui como estrutural, vejo pura e simplesmente como de fato pressão de curto prazo, mais nada que estimularia ali o FED, o FED, o Banco Central Brasileiro, a ampliar, aumentar os juros. Então o que a gente vê aí é algum nível de tempo que a gente deve ficar um pouco estacionado nesse nível de juros, mas nada que eu veja como muito problemático. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem aí sim uma notícia basicamente relevante a semana toda, que foi a Mobi hoje de manhã, que me acordou comprando o controle da Tokstok. A operação ali de compra se dá por troca de ações, não envolve dispêndio de caixa, o que é bem positivo, mas é um pouco mais complexo de compreender. Eles têm um documento, uma apresentação colocada no RI, no site de relação com investidores, que vale a pena dar uma olhada para quem tiver mais curioso, que explica toda a questão ali. Eu vejo como bem positivo, a gente parece estar em uma posição bem mais positiva no que tange a nossa posição versus a posição dos controladores da Tokstok, o que permitiu ter um movimento que para a gente acaba sendo bem mais positivo. A gente vai controlar a Tokstok, que vira uma subsidiária. Aí a questão depende dos minoritários de toparem ou não, mas com o que a gente já tem acertado com os controladores, a gente passa a ter 60% da operação. Então é controle igual, eles querendo participar junto ou não, então a diferença é se a Mobi vai ter 100% da operação ou 60%. Tem uma quantidade considerável de sinergias, o que faz total sentido. A Tokstok operava mais com lojas, a gente operava mais na questão de online, então acaba que a expansão das lojas da Tokstok acabam funcionando positivamente, agregando no portfólio a nossa experiência da Mobi com online, acaba agregando na coisa como um todo. A Mobi, por exemplo, tem 600 de distribuição, a Tokstok tem um só, porque é muito mais vinculada à loja, a gente é muito mais vinculado ao online. Então acho que a coisa como um todo entra numa dinâmica sinérgica bem positiva, a gente vira uma grande, grande operação aqui no Brasil, que também dá uma capacidade de operar com ganho de escala maior, dá uma capacidade de ter maior poder de barganha quando a gente fala de fornecedores. Então eu vejo a operação como um todo bem positiva. Mais do que isso, as condições do deal, do acordo, no que tange a alavancagem, passa a ter carência de pagamento de dívidas e juros até 2026, então a gente ganha um espaço considerável para azeitar a operação, até que tenha que efetivamente começar a quitar o endividamento, o que faz com que a gente consiga primeiramente ajeitar todas as sinergias, de fato colocar a operação para rodar em conjunto e ver justamente essa operação com tamanho bem maior, um porte bem maior, rodando a azeitada, até que efetivamente a gente tenha que lidar com as consequências do endividamento. Eu acho que a capacidade de fazer dessa forma vem muito do desespero de quem estava devendo para a Tokstok e de querer receber, e agora eles veem pelo menos um caminho aberto com uma possibilidade de uma estrutura maior. Eu vejo como positivo generalizadamente. Toda aquela questão de ganho de escala, a gente vai começar a ver o modo de operar da Mobi, é claramente muito eficiente, claramente muito positivo, a gente vê pelas margens de contribuição. Agora é uma questão de aplicar esse modelo também com a Tokstok e a gente ter uma operação de maior porte que consegue ser muito mais eficiente e ter a escala que a gente precisa justamente para rodar de forma mais interessante. Eu vejo como muito positivo o fato de ter sido feito com troca de ação, então bem inteligente. A gente passa para mais uma aqui, a Zemp ganhando processo competitivo para adquirir os bens da South Rock, no que se refere a Starbucks. Aí agora tem que fazer a avaliação do que vai ou não vai querer, e aí de fato o Smil sale como é que vai ser efetivamente o contrato final fechado, mas aparentemente isso aqui está meio que andando, certo? A gente já tem, quando eu escutei a teleconferência hoje da Zemp do resultado, já dava para ver que o CEO que tem 40 dias aí já dá isso daqui meio que como pronto, certo? O time da Zemp já dá isso daqui meio que como acertado. A questão ali é ver os detalhes da operação, mas basicamente isso aqui deve ir para frente, a gente deve ter mais uma operação, se fala dessa operação e a operação da Subway, certo? E aí a gente deve ter um período aí, de isso pelo que eu ouvi na teleconferência, deve ter um período de estabilidade, de basicamente colocar as coisas em ordem, azeitar as operações, um crescimento maior do populares, a estabilização ali, o azeitamento de Starbucks que entra, a estruturação, o Subway que entra, que pode vir a entrar, né? Mas assim, supondo que entra, estabilização, a manutenção da qualidade ali do Burger King e aí sim a gente deve lá para 2025 começar a pensar em mais M&A, em mais crescimento para outras marcas. Às vezes eles falam que não tem interesse em ter um conjunto grande de marcas, mas sim marcas que sejam bem posicionadas nos setores específicos que operam no que tange a alimentação. Então eu vejo o direcionamento como muito positivo. O CEO novo parece bem centrado, bem focado, bem direcionado ali, de acordo com o que é esperado dele pelo Mubadala. Eu acho que a entrada no Mubadala, sim, tem tido resultados aí bem interessantes no sentido de mexer a operação ali e crescer mais agressivamente. Tá passando para os podcasts, a gente tem primeiramente o The Daily do New York Times com a... basicamente ele dando um resumão de quem é o Walls, que é o... VP, o vice-presidente... o vice-presidente, o candidato a vice-presidente da Kamala Harris, tá? Então acho que é interessante conhecer o personagem, é um dos relevantes aí. A gente teve o Jade Vance, que é o do Trump na semana passada, agora é o Walls, eu não me lembro agora o nome dele, o Tim Walls, que foi escolhido ali, o que ele tem feito durante a semana é bem interessante, o movimento e tal, não sei o quê. Eu claramente vejo esse ticket aqui, né? Essa possibilidade de Harris e Walls como bem mais interessante do que o Trump, o J.D. Vance, tá? Eu não sei quem acompanha a meme e tal, mas estão falando que o J.D. Vance teve relações libidinosas com o sofá e aí o negócio pegou e virou piada a semana toda. De qualquer forma, aqui explicando quem é o VP e o vice da Kamala Harris e um segundo podcast aqui, a gente fica com pouca coisa essa semana, falando sobre uma pessoa sequestrada naquela invasão de Israel pelo Hamas e a experiência dela durante esse processo como um todo, ela perdeu o marido e tal, e algo assim bem tocante de se ouvir, da Radio Atlantic. Pra quem tiver interesse em, sei lá, um ponto de vista diferente, uma pessoa que viveu uma situação extrema e de um jeito muito diferente das outras pessoas que viveram aquela mesma situação, eu achei bem interessante, o nome é One Israeli Hostages Unusual Experience in Gaza. Vale a pena aí como, sei lá, como algo pra complementar aí, algo pra dar uma somada na nossa humanidade aí, certo? Por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, eu tô sempre no arroba investir com sim no Instagram, tá? Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como o melhor detalhe, e aí a gente tem um final de semana aí que eu devo fazer uma cacetada de análise, dado que a gente tem 18 ativos do portfólio que liberaram resultado nessa semana, tá? Então eu devo correr pra cima e, obviamente, não vou conseguir fazer 18, mas existe uma expectativa de uma quantidade grande. Não vou ficar fechando o contrato com vocês aqui, mas existe uma quantidade grande e engatilhada aí, tá? Então a gente vai se vendo, vai se falando durante o final de semana. Valeu, galera. Beijão!